Não adianta você ter uma decoração na sua casa super bonita, de bom gosto, se os tapetes não estão legais. Então dá um pulinho aqui no Morales, no Shopping Morumbi, que aliás é a loja maravilhosa e com certeza você vai comprar aquilo que você imagina em tapetes orientais, né Morales? A senhora esqueceu de falar que é a loja número 1 de tapetes orientais. Pessoal, a loja número 1 de tapetes orientais trouxe pra você os tapetes mais lindos do Oriente. Eu vou mostrar pra vocês, olha, a câmera tá pegando agora um tapete maravilhoso, esse aqui é um Bidjar, desenho geométrico, temos todas as medidas, tapete maravilhoso. Olha só, Bidjar, primeira qualidade. E aqui você pode comprar um tapete peça, vamos lá. Esse é um Sarabe, desenho geométrico também, temos várias medidas, tapete maravilhoso, primeiríssima qualidade. E logo após nós temos um Royal Tabris Marie, esse tapete maravilhoso que eu falo nele toda semana, um tapete de primeiríssima qualidade, ele é feito de lã, algodão e seda, desenho geométrico e temos várias cores. E você que quer deixar sua casa linda, aproveite esta semana, aproveite as lojas do Morales Tapetes Orientais pra você que quer ter a sua casa maravilhosa. Agora, a promoção número 1, Cláudia, a promoção campinha mesmo, a gente tá vendendo muito. O Killinga B aqui, olha, o Cláudio tá mostrando, olha, 2x2 ou a medida 1,70x2,40, sabe quanto? A quanto? Apenas 3 parcelas de 100 reais, pessoal, 3 parcelas de 100 reais. É muito barato. É uma grande quantidade, não é meia dúzia de tapete, não tem uma grande quantidade. E a outra aqui, a que o Marcos vai mostrar agora, a medida 2x2,5, são 5 metros quadrados, grande quantidade também, tapete maravilhoso, ele não é industrializado, é um tapete indiano feito à mão, 4 parcelas de 100 reais. Gente, é maravilhoso, que lindo pra você deixar sua casa maravilhosa. E vamos lá rapidinho falando aqui os endereços. Morumbi Shopping, primeiro piso, Shopping Adorado, primeiro piso, Shopping Jardim Sul? Tudo primeiro piso, pessoal, a loja número 1 de tapetes orientais está guardando você nos 3 shoppings, temos muita mercadoria, preço campeão, vem negociar com a gente, fazemos com cartão de crédito, cheque predatado, estamos dispostos a fazer qualquer negócio com você. Telefone. 212-5062. É Morales, venha pra cá. Vem que eu tô te esperando.